É, que cheira isso mesmo, na João Goulart, bem na principal, uma das principais ruas do bairro do Tatuquara, um bairro ali da região sul, um bairro ligantesco, como a gente fala aqui na capital do estado. Cristiano, esse motorista do veículo, Sporting, senhor, ele falou que seguia. Tindo que vai, a região saindo do bairro do Tatuquara, ele saiu para ultrapassar um veículo que estava mais lento, no momento que ele invadiu a pista ao contrário. Ele olhou a motocicleta e viu a luz da moto, se não, olha o que chamou a atenção, ele relatou. Ele viu a luz da moto e achou que seria uma lâmpada de um poste à distância. Não percebeu, bateu frontalmente com a motocicleta, ficando ferido o piloto e a companheira dele, que estavam na garupa. Ele pegou, Cristiano, e parou na hora, chamaram o SEAT ali, teve que vir até a ambulância do médico para socorrer essa vítima. O piloto de 23 anos foi em estado grave, foi encaminhado até o hospital do trabalhador, e a sua companheira, que estava na motocicleta, Cristiano, ela acabou também ficando ferida e sendo encaminhada. Mas sem ferimento, sem gravidade, apenas o piloto. O trânsito no local ficou complicado, o pessoal do BP Trans só fez o boletim de ocorrência, e agora torcei pela recuperação desses dois pilotos e passageiros da motocicleta, né, Cristiano? Com toda certeza. Obrigado, Marcel, pelas informações, imagens captadas, portanto, no comecinho da manhã de hoje, com chuva no começo dessa manhã de quarta-feira, em vários pontos de Curitiba, e os acidentes acontecendo. Obrigado ao Marcel mais uma vez, já já ele volta trazendo mais informações.